Tudo começa com as compras, não é verdade? Mas, obviamente, a gente, como bons brasileiros, nunca compra nada com antecedência, isso aí é muito chique. A gente se deixa pra comprar um dia antes, ou no dia mesmo. Nos anos 90, o auge era pegar aquele Super Nintendo no crediário da mesbla, ou então enfrentar aquela fila absurda no mapping pra garantir aquela lembrancinha só pra não passar em branco. O mais comum mesmo era enfrentar um supermercado abarrotado de gente e o centrão naquele sol escaldante, né? Aquele salve-se quem puder, aquela confusão absurda, tudo isso, claro, com as músicas natalinas ao ritmo de pagode ao fundo. Aos sobreviventes das compras chegavam em casa, então era um momento de decorar a casa pro Natal. Pra decorar a árvore de Natal, era só ir até o guarda-roupa, o maleiro, e pegar uma belíssima caixa de sapato, provavelmente de um Kishute 85, e lá estavam guardados os enfeites natalinos. Mas não era esses negócios de luz de LED na árvore, esses laços refinados não, meu filho. Era aquele pisca-pisca colorido, comprado uma única vez na vida, pra servir pra décadas de Natal. Metade não funcionava e a outra metade dava choque. Só nessa aí você perdia metade do dia desenrolando aquele bolo de fio e refazendo ali toda a fiação na esperança dele voltar a funcionar. As bolinhas de Natal eram feitas de um vidro, bicho, fininho. O menor ventinho, ela se espatifava toda e cortava a nossa mão. Aquilo lá era uma bolinha maquiavélica. Os xingos e as chineladas da mãe já começavam aí, né? Que você quebrou e já apanhavam. Às vezes tinha umas bolas com cabeça de Papai Noel que ficava te encarando a noite toda. Lindos arames que faziam desenhos de anjos e estrelas davam o ar final pra linda árvore que a cada ano que saia da caixa, despinguelava mais e ficava cada vez mais magrela. Enquanto isso, na televisão, as atrações que antecediam o Natal eram sempre as mesmas. Ou eram aqueles filmes típicos, né? Como Esqueceram de Mim, Um Herói de Brinquedo, Meu Papai Noel, aquele Grinch lá que dava medo. Os especiais sempre tinham a Xuxa, a Turma da Mônica e, é claro, Roberto Carlos pra embalar nossas festas de fim de ano. Tinham também aqueles filmes sobre Jesus, né? Que eram muito legais, muito bonitos. Mas assim, a gente era criança, né? A gente passava na sala de manhã, tava passando o filme, voltava à noite. E continuava passando. Tinha também o Marcelino Pão e Vinho, desenho, quem que lembra? Quem está aí? Cadê você? Eu estou aqui bem perto de você, você é cego. Ei, não tenta me enganar, você não está perto de mim, eu vi você chegar de lá. A sala ficava toda enfeitada pro Natal, era muito legal. Curioso que nessa época a gente viu umas frutas que apareciam em casa só nessa época do ano, né? A gente nunca mais via. A mesa ficava toda posta, tudo muito organizado, né? Aqueles torrone guerreiro lá, disposição, uns refri na mesa pra compor visual. E é claro que o presépio tinha que estar lá super bem montado, lindo. Mas aí de mim se relaxa nele, né? Minha avó tascava um cascudo logo. Na cozinha, a mãe, as tias, a avó, todo mundo preparando o rango, né? Era Peru, Chester, Pernil, Leitoa. O cheiro na casa, assim, começava às 3 da tarde da véspera. É claro que o Peru tinha aquele artefato, né? Que era o máximo da tecnologia e inovação. Um termômetro vermelho que pulava quando estava pronto, nos pontos altos da festa. E é claro que não podia faltar arroz com lentilha, a clássica uva passa, namoita ali, moucosada, em tudo que é tipo de mantimento. E aquela cidra cerezé pra acompanhar a festança. Como sempre, aparecia aquele primo pentelho quebrando as nozes, né? Que veio na cesta de Natal da firma. Atrás da porta, né? Colocava assim. Aliás, primo era o que não faltava nessa época. Apareciam uns que eu nunca tinha havido na vida. Mas minha mãe jurava que era primo de terceiro grau que morava na capital. Natal também é tempo de estrear roupa nova. Aquela camiseta nova do filho do Nido, aquele rainha branco, aquele conjuntinho. Você não gostou muito, assim, mas foi obrigado a usar. E aí de você se sujar. Essencial também era ostentar a roupa nova de Natal. E eu, particularmente, ficava na porta de casa, assim, só ostentando minha roupinha nova, olhando pra todo mundo, ficava umas 3, 4 horas ali, só fazendo isso. Saiba que eu não posso, porque não devo sujar minha roupa, pois tenho que ir à festa dos Pires Cavalcante. Depois de ir à missa do galo, né? Com a roupinha nova, é lógico. Voltávamos pra casa e aí sim a festança começava, né? Logo ali pela trilha sonora. Não podia faltar esse bendito CD da Simone, todo riscado, pulando, né? De tanto que a avó colocava no microciste da Aiva. Um LPzinho do Roupa Nova, do Rei Roberto, ou aquele CD do Padre Marcelo Rossi também, né? Eram obrigatórios durante a festividade. Músicas natalinas em harpa também era delay. Ô, coisa linda! A hora dos presentes era aquela coisa. Ou era o momento mais feliz da sua vida, que você ganhava um comandos em ação, um Pogobol, um Super Nintendo, uma casa da Barbie, aí você ficava mega feliz. Ou era a maior decepção de todos os tempos, né? Você ganhava ali uma meia do Snoop, pedia um play, um ganhava um polisteixo. Isso aí faz parte da magia do Natal, tá? Mas, verdade seja dita, independente do presente, era muito legal abrir os pacotes, ver o que os irmãos, os primos tinham ganhado. Curtir aquele momento era inesquecível. Agora chega dessa besteira de sentimentalismo. Eu quero abrir o meu presente! Vamos lá, vamos abrir! E por falar em presente, de vez em quando rolavam os amigos secretos também. Parentada toda ansiosa, né? Aquela muvuca de gente. Sempre tem aquela tia que não sabe descrever a pessoa que tirou, nem lembra quem tirou. Embalagem de presente das Casas Bahia comendo solto. Aquele tio Muquirana que dava caixa de bombom de amigo secreto. A chegada do Papai Noel era motivo de festa. Sempre um tiozinho do bairro, né? Que curtia fazer alegria. Ou algum tio também, né? Bistinho de Papai Noel. Passava o dia todo na canje brina e já chegava daquele jeito, né? E tinha uns Papai Noel que achava que era San Cosmo Damião, bicho. Tinha um lá na rua que ficava jogando bala pra criançada na rua. E eu não reclamava. Por sinal, eu adorava. Mas continuando aqui, né? A essa altura, os tios já estavam todos bêbados cantando Raul Seixas. As tias também. Tudo trabalhado na sidra, né? De pendurando em todo mundo e contando piada suja. O legal do Natal e também do Ano Novo que eram as únicas datas do ano que a gente podia ficar acordado até mais tarde. Podia quebrar a barreira da meia-noite. E era muito vida louca, né? Depois da festa, a gente ficava jogando videogame, brincando na rua, estourando bombarda e até filando uma sobremesa, assim, na casa dos vizinhos. No dia seguinte, a gente acordava muito cedo e ia correndo brincar com os brinquedos, né? Novos que a gente tinha ganhado no Natal. Que saudade de tudo isso. Na hora do almoço, é claro, tudo que sobrou da ceia tava lá. Quentinho de novo, nos esperando pra mais uma refeição em família. Eu sei que tem muita gente que reclama do Natal, que fala que é uma data comercial ou que tem que encontrar com alguns parentes que não gostam. Mas, gente, aproveite enquanto as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, ainda estão aqui. Natal é tempo de estar junto, de perdoar, de compartilhar e, principalmente, de ser feliz. Eu aproveito pra desejar um feliz Natal pra todos os noventistas, pra você que tá me assistindo. Esse ano foi incrível. Eu espero que você tenha uma noite maravilhosa, não só no Natal, como nos próximos dias e meses que estão por vir. Aproveite muito essa data pra estar junto com quem você ama. Combinado? Ah, sim. Essas são algumas fotos do meu Natal noventista. Eu sou o Noji do canal noventa. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!